Já está disponível na internet a consulta aos lotes de restituição do Imposto de Renda de Pessoa Física, chamados de multiexercício. São lotes residuais, referentes aos anos de 2008 a 2014. Ao todo, serão depositados aproximadamente 240 milhões de reais nas contas bancárias de cerca de 100 mil contribuintes de todo o país. Desse total, cerca de 95 milhões de reais são referentes às restituições dos contribuintes que têm prioridade, como idosos, pessoas com deficiência ou com moléstias graves. Para saber se teve a restituição liberada, o contribuinte pode ligar para o Receita Fone, número 146, ou acessar a internet na página da Receita Federal. De Brasília, Daniela Almeida. Legenda Adriana Zanotto